Fala rapaziada, eu sou o cara mais sortudo do mundo, olha o que aconteceu na minha loja meus manos Bora ver essa loucura que tá inacreditável Ok E aí, Clashão, Clashão, Clashão e Clashão, e a mais um vídeo pra vocês Rapaziada, eu sou o homem mais sortudo do mundo, mano Olha que loucura, meu Deus do céu 99 gemas pra comprar o acessório O novo acessório Nanananem, nanananem Ou mil de ouro Ha, ha, super céu Tá me tirando, hein, super céu Tá maluco Mil de ouro, 99 gemas É claro que eu vou comprar por gemas, né, gente Tô brincando, calma, rapaziada, calma, calma, calma Galera, comenta aí no chat se você também teve muita sorte E também teve essas ideias aí dentro da loja Se apareceu pra você tanto com ouro como por gemas também Pra mim deu certo, rapaziada Bom, eu tô com o Reboleira e com o Shadow Nakal também Nós vamos jogar aqui, estamos ao vivo na Twitch Mas primeiramente vamos comprar aí o novo acessório É claro que eu vou comprar por mil de ouro, né Mil de ouro aqui, acessório brabo Nananenem Próximo ataque do Sandy, coloca os oponentes pra dormir Por um segundo e meio No entanto, qualquer dano usa corda Usa por partilha 3 Muito bom, então Partiu Mil de ouro Tá na mão, moleque Acessório do Nananenem Vamos botar todo mundo pra dormir, Reboleira Vamos que vamos, Bruno Eu não tive essa sorte sua, viu, cara O meu só veio por gema Então você realmente é um cara surtudo Bora que bora, então Então é isso, rapaziada Agora nós vamos testar na prática o Nananenem E já voltamos Não, mas você vai falar Vamos lá, rapaziada Vamos que vamos Ô, Shadow, por que você não pegou o poder igual dele? Fica pra alisa o caramba Não vai dar, né Não Pega o de lentidão, mano Vamos dormir, vamos dormir todo mundo Aí, dormiram Mas se você ataca, eles acordam, Jão Eu sei, mas tem que matar, né, cara Ah, tá Eles dormem, a gente mata eles Mano Acho que agora eu faço, hein Bora, ShadowPanks Putz, errei Errei o que, rapaz? Errou nada, errou nada Errei o que, rapaz? Aqui é... Rebolo new, rebolo new Aqui é Kawhi Leonard, pai Rebolo new, moleque Dorme, 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 dorme Se separa, se separa Mano, se rolar é nois Não é, né Se eu não botasse pra dormir Você não conseguiu fazer a ponte aérea Se jogasse pra fazer a ponte aérea Era a caixa Que aérea, filha Tô jogando mensagens na terra Terrão Ai, caralho Nossa, agora nós tomamos, de verdade Tomou, filha Você é louco, respeita o Xerapengs Não, tô segurando aqui, ó Eu sou o pivô do bagulho Ó, jogadinha, enganadinhas Vai, Xerapengs Vai, Xerapengs Ah, vai sim Bota eles pra dormir, Bruno Não dá, não tenho mais Acabou, acabou, acabou Nossa, já acabou Tomamos nada, ruim pra caramba Tomo nada, o cara é ruim Bruno, 16 segundos Não dá bola pros caras não, hein Xerapengs É o Xerapengs É o Xerapengs Vai, joga logo, mano Você tá embassando demais, João Olha, você joga a bola Na mão do cara, mano O Xerapengs tá tirando, mano A outra morreu Ali já foi, irmão Segurei, pai Aê, moleque Bora mais uma, bora mais uma Tá top, hein Monstro, mano Valeu, Clarir Tamo junto Ó o 10 guizão Ó o 10 guizão 9 e 10 guizera Aí sim, bora lá Bora botar todo mundo Dormiu, dorme, dorme, dorme Ah, os caras acordam Olha lá, ó Hummm Hummm Não deixa eu jogar não, parça Se rolar é nóis Se rolar é nóis Se rolar é nóis De três pontinhos, hein Ui, errei, pai Tu errai essas bolas, não Nossa Solta o cabra Não vai dar, não vai Mano, peguei aqui, hein Xerapengs Faz assim, tá, meu mano De três, de três De três Errou Errou, tá cego Não, eu também errei, cara Bata só o Bruno agora Nossa Nossa, olha lá Mano, rebenta ele Boa família Toca, toca, toca Agora eu não erro mais não, hein Ai Pegou pra trás Nossa Ela pegou todo mundo Vamos, 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 família Vamos, vamos, vamos Boa Xerapengs Nossa, ainda bem Ó, sobrou pra vocês Rebenta Faz aí, Bruno Nossa, caiu no pé dele, mano Ai, moiou Ele fez Fez o que? Ruizão pra caramba Dorme Por que você não botou o Frank pra dormir aquela hora? Porque não tinha chute Estava sem chute Aê, cara Caraca, mano Reboleira Rebola pengues Dorme Tirei a ult dele Tomei ali, hein Estava sem ult Tomei taca também Errou, errou, errou Errou Ixi, caiu no pé dele Boa Peguei Peguei todo mundo Agora é a hora, hein Ah, agora É a hora Ai, não Mentira Cavala Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, só fazer de dois Nossa, o Shadow é ruim Mano, o Shadow é ruim demais, mano Olha, ele não acerta uma, mano Errou Caramba, Shadow, mano O bagulho mexe, Jão Bora mais uma Bora mais uma Que vai dar boa, mano Bora lá, então Terceirinha, hein Pra fechar com chave de ouro, hein Caralho Você não sabe que a mina tem ult, mano E ela te arrebenta Ela não tinha Tomamo Não, que Tomamo Tomamo Os caras é ruim Tá bom, aham Os caras é tipo Corinthians Relaxa, né Vai virar Tem ult aí É, toma 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 a minha ult aí Toca o negócio que dá vida pra nós, Bruno A ult Nossa, a Colete me... Boa, Xerapengues O cara fala que eu sou ruim, né Que não te dá O negócio é horrível, mano Ai, mata, mata Tira de mim Tira de mim Que é caixa Isso aí, greco, um gole e tudo, hein Tudo na sexta, regola Puta, não dava O cara me... O cara me arrebentou Vai, vai, Xerapengues Rola de três Rola de três Tô, Bruno Nossa, mano Aí você tá tirando mesmo Nossa, mano É Didi e Dedé, mano Ô, eu tava de três no bagulho, truta Que isso, mano Xerapengues Você tá tirando o Didi e Dedé Olha lá, tomamos de três Dali não faz, não, louco O cara patati patatá Nossa, o cara... Vai, Brunão Deixa ela usar o ult O da vida seria melhor pra nós É, percebi Vamos lá, vamos que vamos Tá bonito Rebenta ele, Shadow Na frente Calma, todo mundo Calma, todo mundo Não Nossa, é o tempo Ah, mano, é filho Vamos que vamos Ai, caralho Nossa, mano Ganhamos 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 A cesta de quem? Calma Calma A cesta de quem? A bola Ufa O Shadow Xerapengues Você tá tirando Não É isso, rapaziada Testamos aqui o nosso nananenem Nananenem, nananenem Mas, no basquete Eu não sei se é a melhor opção Mas tá bom Dá pra dar uma travada Quando o cara vem a milhão Pelo menos Pra não fazer a cesta Isso daí já ajuda um pouquinho Mas é isso, rapaziada Precisando Tamo aí Tem mais vídeos sempre aí Abraço a todo mundo Tamo junto Falou E foi Tchau